Olá meninos e meninas, Magnã Encina do canal Havaianas Bordades, tá? Fiz essa modelinha aqui hoje, mãe e filho, olha que coisa mais linda, aí eu resolvi aproveitar e gravar pra vocês, ele foi feito com pérolas, né? ABS, sempre, e essas florzinhas aqui de acrílico, que eu achei que ficou o maior charme, gente. Na hora que põe no pé, tá? Ele fica assim, ó, ele fica abertinho, ele não fica juntinho, não. Eu vou ensinar esse traminho aqui pra vocês de duas maneiras, se vocês não quiserem colocar essa florzinha na frente, só as de trás, também fica lindo, tá? Olha pra vocês verem que charme que vai ficar esse pezinho. Essa aqui é uma Havaiana Infantil 29,30. A mãe quis o tamanho da dela pra ficar igualzinho. Linda, muito linda, olha. Achei show de bola e resolvi gravar. Olha que facilidade. Então, eu vou usar essas florzinhas aqui, ó, de acrílico, que ela tem um furinho aqui atrás, tá? Vem com furinho, ó. E vou usar as pérola número 8. Se você quiser usar 6, tá, gente? Também pode. Você quer? É gosto da crente? Então, eu vou ensinar pra vocês só como... E a pérola número 8 no tom do chinelo. O nylon, vocês vão usar o 50, tá? Pode ser o 40 também, mas eu tô usando o 50. Super fácil de fazer e um trabalho, um resultado final maravilhoso. Você... Pega aí um... Dependendo do tamanho, né, do chinelo, esse aqui eu peguei uns... Um pedaço, assim, uns 50 centímetros, dá, né? Aí a gente vai começar, você vai passar 6... Uma... Não, são 5. Esse como o nylon 50, ele é... Um, dois... Três... Nossa, a pérola é tão linda. Quatro... Vai cruzar na quinta, né? São 6, não, são 5, tá? Cruza na quinta. Ó. Ó. Cruzar, passar um fio pra lá e outro pra cá, assim. Tá vendo? Depois que vocês fizeram isto, vocês vão pegar uma florzinha, tá? Na mesma direção que você passar esse fio, você passa esse aqui. Tá? Achei essa florzinha tão linda. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha atrás. Desse... Desse jeito que vai ficar. Agora, o que é que você vai fazer? Vai cruzar uma pérola número 8 na... Cruza. Cruzar é o quê? Passa um fio pra lá e outro pra cá. Assim, ó. Tá? Isso é que é cruzar. Desce até lá no final. Tá? Ajeita ela aqui. Pra ela ter... Porque na hora que vocês forem costurar, tem essa pérola aqui como base. Tá bom? Segura. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar dois de cada lado. E aí, as pérola é fechadinha. Vem... Coloca, ó. Uma... Duas... Uma... Duas. Vai cruzar. Duas de cada lado. Quatro e cruza na... Passa um nylon pra lá, outro pra cá. Esse aqui, ó. Tá? E... Viu aqui? Vai ficar assim, ó. Ajeita, tá vendo? Assim que vai ficar. Ajeita direitinho. Pega as duas pontas do nylon. Coloca assim, ó. Pega a florzinha. A mesma direção que você vai passar essa. Ela tem dois furinhos. Você vai passar essa aqui. Passou. Desceu. Ó. Pera aí, tá vendo? Eu passei o contrário. Tem que ser... Sobe aqui. Passar aqui de frente. Aqui, ó. Essa passa aqui nesse furinho. E aí, você passa do lado de cá. Ó. Viu? Ela vai ficando assim. O que é que você vai fazer nessas duas pontas aqui? Vai cruzar uma pérola número oito. Tá? Cruza uma pérola número oito. Ó. Cruzou. Né? Ajeita. Pra ficar certinha. Pra ficar assim, ó. Ela fica assim, mas na hora de costurar, ela fica lindo daquele jeito, tá? Agora você vai pegar duas pérolas. Uma. Duas. Põe duas, metade a fio. E cruza na quinta. Uma, duas, duas. E vamos cruzar aqui. Tá? Ó. Vamos pegar mais uma florzinha e passar aqui, ó. De frente, assim, ó. Uma vai pra esse lado. E a outra pra esse lado. Ó. Fica assim. O que é que nós vamos, vocês vão fazer agora? Cruzem uma pérola só. Pra segurar a florzinha. Ó. Cruza aqui. Passa aqui. E passa. Aqui, ó. Cruzar é isso. Vai lá. Agora, gente, a gente vai fazer essa viradinha aqui do meio. Vocês vão colocar de um lado. Três pérolas. Uma, duas. Uma, duas, três. Na outra, você vai colocar uma pérola e cruzar na outra. Tá? Ela vai cair já fazendo a viradinha, ó. Ó lá. Tá vendo aqui o fio fica? O fio fica aqui, ó. Sai de ladinho aqui, ó. Tá vendo? Ele sai nessa pérola aqui, ó. Nessa. Então, vai ficar... Já virou o seu bordado. O que é que você vai fazer? Apoia na mesa. Pega a florzinha aqui, ó. Põe ela de frente, assim. E passa aqui, ó. Um fio aqui. Passa um fio desse lado, nos buraquinhos dela. E um fio nesse, ó. Ó lá, ó. Na verdade, o nosso meinho aqui é esse aqui, ó. Nosso meinho. Tá vendo? Quando a calça ao chinelo, ela não fica juntinha assim, não. É só na hora. E fez isso aqui, você vai passar uma pérola de cada lado. Uma não. Duas de cada lado. Cruzar na quinta. Tem cinco pérola. Uma. Duas. E vou cruzar. Tá? Cruzar, ó. Ó lá. Feito isso. Você vai pegar outra florzinha de frente. Pra você que, ó. Passa um fio aqui. De um lado. E o fio de outro. Só prestar atenção na posição pra ela não ficar errada. Ó. Feito isso. Vocês vão colocar uma pérola e vai cruzar. Uma pérola. E cruza. Ó. Viu? Não esqueçam de cruzar essa pérola sozinha aqui. Porque na hora da costura vai ser muito importante isso. Tá? Ó. Depois que você cruzou uma só, daqui como que fica, ó. Ó como que fica atrás dela. Tá vendo? Ó lá, ó. Fica assim, ó. Atrás dela. Aí aqui você vai colocar. Duas de cada lado. Uma. Duas. Vai cruzar na quinta. Uma. Uma, duas. Fechada. Ó. Duas de cada lado. E cruza na quinta. Ó. Cruzou aqui na quinta, você vai colocar outra florzinha. Vira assim pro seu lado. Tá? Tô fazendo assim pra, ó. A florzinha tá aqui. Vai passar um fio aqui. E outro fio aqui, ó. Ó lá. Três de um lado, três de outro. Pra finalizar, vocês vão colocar dois de cada lado. Uma. Uma, duas. Uma, duas. Duas e vai... Na quinta, vocês vão amarrar. Tá? Ó. Vamos dar um nozinho. Amarra. Aperta bastante. Vamos passar aqui por dentro dessa pérola. Porque esse nalho é o cinquenta, ele é mais grosso, né, gente? Então, só... Aí vai ficar assim, ó. Sua traminha. Tá vendo? Ó. Deixa eu só pegar a cola aqui. E o que é que vocês vão fazer? Aqui no nozinho, como eu já expliquei, antes de esconder, passa uma gotinha de cola. Não tem importância que essa cola fecha transparente, tá? Fechou. Ela seca. Aí, ó. Puxa e escondeu lá, viu? Isso aqui vai secar. Ninguém vai ver. Não precisa você ficar dando... Fazer muita amarração. Porque isso aqui é seguro. Ele não vai soltar de jeito nenhum, tá? Você corta esse excesso aqui, ó. Deixa a cola secar. Depois você corta essas pontinhas. Tá? Olha que traminha mais linda e fácil de fazer. Tá? Ó. Muito linda mesmo. Olha, olha. Nós já estamos aqui 12 minutos pra fazer ela. Põe aqui no chinelo. Tá assim, ó. Centraliza ele. E vocês vão costurar essas pérolas aqui, ó. Essa do meio. Essa. Tá vendo? Essas pérolas aqui, ó. Do meio. Se vocês não estiverem acertando a costurar, vocês deixam um recadinho lá pra mim. Que eu costuro, tá? Então, é isso aí. Nossa traminha. Olha. Coisa mais linda. Rápida. De fazer. Olha. Show de bola. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma... Uma sandália básica por dia a dia. Simples. Só usando nylon, pérola e a florzinha. Magnane Senna do canal Havaianas Bodada. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.